Souza, a fazer uso da palavra. Senhor Presidente, Senhora Senadora, Senhores Senadores, Minha Presidenta, Senhora, não posso e não quero tratá-la como ré. Aqui a senhora é vítima, vítima de uma trama engendrada a várias mãos, mãos do TCU através de um procurador e um auditor fiscal que confessaram juntos a produzir a peça que serviu de fundamentação à tese da acusação. A senhora é vítima dos maus perdedores, que é impaciente e não consegue esperar outro jogo começar para entrar na disputa. Encomendaram e pagaram pareceres que encontrassem atalhos que os levariam ao Plano Alto, ainda que em papel de coadjuvantes. A senhora é vítima deste Congresso, que lhe deixou quatro meses sem lei orçamentária, a lei orçamentária de 20 de abril. Impôs pautas bombas, devolveu medidas provisórias, não aprovou o ajuste que a senhora propôs e engavetou por cinco meses o PLN que daria ao governo nova meta fiscal diante da frustração de receitas. A senhora é vítima de Eduardo Cunha por não ceder às chantagem. Aliás, a senhora está sendo julgada pelo que não fez, não cedeu. Se tivesse cedido, não estaria aqui. E Cunha vai ser premiado com o mandato pelo papel que desempenhou na farsa. A senhora é vítima de uma parcela da mídia, da grande mídia, que inflava as notícias negativas contra a senhora. A Rede Globo, por exemplo, parava novela e jornal nacional para transmitir ao vivo uma manifestação contra a senhora. Hoje, a Globo está fazendo flash. Tinha coisa mais importante a fazer. Por exemplo, hoje à tarde estava ensinando a fazer, como se fazia um ovo cozido. A senhora é vítima da falsidade de seus aliados, que governaram com a senhora, gozavam de sua confiança, disputavam lugar nas fotografias, lhe beijavam a mão quase com devoção. Alguns serão seus algozes aqui. Outros estão instalados confortavelmente nos ministérios de interino. Gostaria de ouvir o que a senhora diria a eles. Minha presidenta, o recado que eles estão dando nesse processo é também para todas as mulheres que lutam. É o recado do machismo, do patriarcado, do colonialismo. Ainda arraigado nas mentes desse país. O que estão dizendo é o mesmo recado que deram ao longo da história a todas as mulheres que ousam, as quais sintetizem Margarida Alves, nordestina, um trabalhador rural morta covardemente pelas balas do latifúndio. Com o seu impedimento, eles nos dizem mulher não pode, precisa de permissão, ou aí não é o seu lugar. A senhora, minha presidente, é a antissinfonia do concerto da orquestra oficial. A senhora desafinou a presidenta quando ousou ser eleita presidente da República, sendo mulher, de esquerda, militante contra a ditadura e sem marido para posar ao seu lado na fotografia. Ainda que não belo, recatado e do lar. A senhora não cabe no modelito desenhado pela elite conservadora desse país. A pergunta que lhe faço é a participação de alguns setores, algumas instituições, setores de algumas instituições nesse processo se deu de forma tortuosa e parcial, como é o caso do procurador de contas e do auditor fiscal e do TCU, e o ministério público que lhe impediu de nomear ministros no seu governo. Eu gostaria que a senhora me dissesse se não compromete aí um pouco a credibilidade dessas instituições, para ficar nessas, porque outras também fizeram muita seletividade. Para finalizar, presidenta, seja qual for o resultado amanhã, a gente segue em frente. Continue com essa firmeza que incomoda. Muitos queriam vê-la aqui cabisbaixa. E você está aí, altiva, segura, esperançosa. Nada é impossível, presidenta. Aliás, já foi dito que a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Você, eu sei, não desiste nunca, porque você é Dilma, coração valente. Obrigado, senadora. Senhora presidente, com a palavra. Senadora Regina, eu agradeço do fundo do coração suas palavras. Tem sempre, mas eu não acho que essa seja a razão, a razão única ou só, essa é a razão. Tem sempre um componente de misoginia e de preconceito contra as mulheres nas ações que ocorreram contra mim. Eu fui descrita, senadora, como uma mulher dura, e sempre disse que era uma mulher dura no meio de milhões de homens meiguíssimos. Eu nunca ouvi, senadora, ninguém acusar um homem de ser duro. E a gente sabe que eles são. Muitas vezes, senadora, disseram para mim, mas você é sensível. Esta afirmação, senadora, é estarrecedora, porque significa que conseguiram construir em torno de mim um nível de desumanização muito alto. Dizem também, senadora, em alguns momentos, que eu estaria tão traumatizada com esse processo que tomava remédios. Eu não tomo remédios. Eu não fico traumatizada com esse processo. A minha vida me ensinou, e é por isso que eu sou a mesma mulher que resistiu à ditadura, porque eu aprendi ao longo da vida que nós não temos outra hipótese a não ser entender que o que fala João Guimarães Rosa dizendo que a vida requer da gente é coragem, talvez seja a maior verdade para a vida pessoal e política. Então, senadora, eu quero dizer, teve esse componente, sim, em relação a mim. Tem esse componente em relação a mim. Mas, como eu reconheci no meu discurso, ao longo desse período, eu tive, por parte das mulheres do meu país, as senhoras senadoras aqui presentes, as deputadas, mas eu tive também, pelas mulheres anônimas que eu encontrei ao longo dessa trajetória, eu tive um grande apoio. Eu disse que elas me cobriram de flores, porque é literal, senadora. Não sei se a senhora lembra quando proibiram que o Palácio do Alvorada tivesse flores. Eu nunca mais deixei de receber flores no Palácio do Alvorada. Recebi tantas flores, tanto aquelas belíssimas, individuais, que cada uma me dava e que formavam buquês, como, propriamente, vasos, vazinhos de todas as espécies de flores. Me cobriram de flores e me protegeram com a solidariedade. Então, senadora, eu tenho imensa gratidão pelas mulheres, bravas mulheres brasileiras do meu país. Obrigado, senhor presidente.